Música Olá pessoal, eu sou a Laís e hoje estamos aqui no primeiro encontro Sistema de Garantia do Direito da Criança e do Adolescente de Governador Valadares Música 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 Convidamos também os secretários das pastas envolvidas neste evento Secretário Municipal de Educação José Geraldo Lemos Prata A Secretária Municipal de Assistência Social Jaqueline Araújo Secretário Adjunto de Saúde Coronel Fabrício Casotti Música Convidamos também a Juíza da Vara da Infância e Juventude de Governador Valadares Andréia Alcântara Ferreira Chaves Música A Defensora Pública Titular da Infância Clarissa Lima Calili E os promotores de Justiça da Vara da Infância e Juventude Da Infância e Juventude Promotora Mariana Cristina Diniz dos Santos Promotor Thomas Henrique Zanella Fortes Aplausos Nós estamos aqui, como ela disse, da Escola Padre Eulaila Plantelos Estes são os percussionistas, o Kaique, a Gisele, o Talisson e o Levi Nós que vamos cantar para vocês, a Lara, a Mirela, a Isabela e eu, que sou a Ana Maria E o Eric, que é também dos instrumentais Muito obrigada pelo convite, a gente agradece muito E então vamos cantar para vocês Obrigada Vocês são massa Obrigada 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 vereinçam Excel Céu e chão brudar no pé, amarelo, sangue e branco. Não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim. Não sei, não sei, não sei, não sei diferenciar. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. O veneno, meu companheiro, me data no cantador E desembora no primeiro açude do meu amor, meu amor É quando o peito sacola, a paveteira, a dança toda vermelha O gole cego pagueia, procurando o povo É quando o peito sacola, a paveteira, a dança toda vermelha O gole cego pagueia, procurando o povo O gole cego pagueia, procurando o povo Quantos campeô e os homens eram do fim? Quantos elevei nos amou aquela mulher? Quantos homens eram velhos, outros verão? Rodando os carinhos secos no solo da minha mão Cheverão, cabezas, a ponta do esporal Apolhado, não me toque o medo da solidão Vendendo meu companheiro, dilatado, não tá dor E desinfoca no primeiro açude do meu amor É quando o tempo sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando o coro É quando o tempo sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando o coro A dança toda vermelha A dança toda vermelha A dança toda vermelha Eu amei Eu amei há muito tempo atrás Já cansei de tanto solução Ei, ei É o fim Rodando o cumpido Vai longe de mim Eu amei 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 Oh, cumpido, rei, rei, é o fim Oh, cumpido, vai longe de mim Confio, coração cansado de chorar A flecha do amor que só traz angústia e a dor Mas seu cumpido, meu coração Oh, cumpido, não quer saber mais uma paixão Oh, cumpido, por favor, se me deixa em paz Meu corpo e coração já não aguentam mais Oh, cumpido, rei, rei, é o fim Oh, cumpido, vai longe de mim Agora estamos aqui com as meninas da Escola Municipal Padre Alalho Para contar para vocês como é que foi fazer essa participação tão especial neste evento E aí? Foi muito bom, eu gostei Foi muito legal, né? Eles nos trataram muito bem Foi muito legal, foi muito bom Foi muito incrível, como as meninas disseram A gente teve uma participação incrível E podemos mostrar o nosso projeto, além dos jovens gestores, também como banda Foi muito legal porque a gente gosta muito de cantar E é muito bom apresentar o nosso talento para o público Apresentar a mesa aqui na pessoa do nosso prefeito André A todas as autoridades aqui Porque eu acho que é fundamental a gente discutir o que a gente pode fazer E como a gente deve cuidar das nossas crianças É uma necessidade que se faz presente a todos os momentos Especificamente da saúde, que eu não quero alongar muito Porque eu acho que as outras palestras irão contribuir mais para o nosso conhecimento Especificamente da saúde, eu tenho que destacar que a gente tem feito melhoras Buscas cada vez mais de aparatos e estruturas para atender as nossas crianças Nós temos o CAPZ, que hoje é uma estrutura para atender as nossas crianças em Governador Valadares Mas teve uma vitória muito grande que eu gostaria de destacar Que é aquelas crianças que, por um momento, têm alguma dificuldade de saúde A gente conseguiu criar em Governador Valadares leitos de UTI pediátricas Que era uma demanda, um pleito de muito antigo na nossa comunidade, na nossa região Para vocês terem ideia, a questão de uma criança passar mal Ela tinha que ir para outra cidade, através de um UTI e tal Ou de um transporte aéreo ou algo mais Hoje, graças ao trabalho da prefeitura como um todo A gente consegue já tratar de algumas crianças É lógico que não é ideal, era necessário que se tivesse mais Mas já tivemos esse primeiro passo, uma vitória muito grande na área da saúde Bom, e eu gostaria de desejar um sucesso ao evento Parabenizar todos os organizadores, o Ministério Público, o Judiciário Assistência Social, a Secretaria de Saúde, a Defensoria Pública Porque eu acho que só a soma de todos nós Será possível a gente criar cada vez mais um ambiente melhor para as crianças Um bom dia a todos Bom dia a todos É um prazer poder estar aqui, nesse primeiro encontro Aqui representando a Secretaria Municipal de Assistência Social E também representando o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente Várias reuniões foram feitas juntamente com a promotoria Juntamente com toda uma equipe E eu tenho certeza que aquilo que vai ser ministrado, falado, argumentado, discutido durante esses dois dias Será de grande benefício para as nossas crianças e adolescentes Nós, fazendo parte do município de Governador Valadares Temos tentado fazer o melhor As nossas crianças que têm sofrido o maior número de vulnerabilidade Nós temos aí acolhido, temos tentado ajudar Em parceria, juntamente com as demais pastas Saúde, educação, meio ambiente, cultura, lazer e esporte E principalmente com o apoio também do nosso prefeito Ander Melo Que tem um olhar todo específico para a criança e para o adolescente E também quero desejar a todos um excelente encontro E também estamos aí junto com o Conselho Tutelar 1 e 2 Trabalhando, nos empenhando para fazermos o melhor Para as nossas crianças e adolescentes Governador Valadares, tenha um bom dia Bom dia a todos Cumprimento o prefeito André Merlo Um grande parceiro da educação Não é à toa que você chamar de prefeito da educação, né André? A minha amiga, hoje digo a amiga pessoal Doutora Maria Cristina Diniz dos Santos Promotora da Justiça da Infância Que nos ajuda muito Uma grande parceira, nosso muito obrigado Doutora Andréia Juíza da Infância Parabéns pela sua lucidez, pela sua conduta É muito bom trabalhar junto com a senhora Promotor da Justiça, o doutor Tomás Torços Também um grande amigo, um grande parceiro Clarissa Lima Calili, nossa querida Cissa E aos nossos amigos Coronel Casotti e a pastora Jaqueline A educação que transforma, que foi proposta Desde o início da nossa gestão Ela acontece porque Nós estamos transformando vidas Se nós não transformarmos vidas Nós não estaremos fazendo a educação de verdade E essa transformação de vidas Ela passa por todos nós Que fazemos parte da educação Ela passa no momento da pandemia Quando nós fomos para Colocar as aulas na TV aberta Ela passa pela garra da Carolina Resende Meia de Junta No dia a dia ao meu lado Ela passa por cada um de vocês Diretores escolares Passa pela felicidade que Dayana está De ter com a escola nova Passa pela felicidade que nós estamos Entregando a semana que vem A reforma da Olegado Maciel E assim construindo uma educação diferente Bem diferente, como vocês que estão comigo Há oito anos são testemunhas De um quadro que Com poucas perspectivas Uma dívida de 66 milhões Na educação Contas Quando a gente ligava para Brasília Falaram que a Edvalada O telefone era desligado Professores desmotivados E um cenário muito triste De tomar posse com a Polícia Federal Dentro da sua sala Hoje Nós trabalhamos felizes Trabalhamos alegres E construímos parcerias E sem essas parcerias Nós jamais conseguiremos chegar Em algum lugar E o que eu vejo hoje Esse evento Que a doutora Mariana Está organizando É para que nós possamos conhecer As nossas dificuldades Os nossos pontos fortes Os nossos pontos fracos E entendermos que o governador Valadares é uma só Não é a Secretaria de Educação Não é a da Saúde Não é a da Assistência Não é um problema da promotora Nem da Justiça Os poderes Executivo Legislativo E Judiciário Têm que trabalhar juntos Porque o governador Valadares É uma só E eu peço a todos vocês Da Educação Que participem intensamente Discutam Levantem seus problemas Levantem suas dificuldades Juntamente com todos os outros Parceiros aqui presentes Para que nós possamos Sair daqui Com uma meta definida E um caminho a seguir Para o governador Valadares E para o futuro De governador Valadares Que são nossas crianças Muito obrigado a todos Pela presença E tenham um bom dia Bom dia Bom dia Todos vocês Bom dia A mesa aqui Já nominada Mas eu faço questão De citar A pastora Jaqueline Agradecer pelo empenho Lá na Ciência Social Cumprimentar o Prata E Se a gente um dia For reconhecido Como um bom prefeito Para a educação É por causa da equipe Viu Prata O prefeito não faz nada sozinho Muito pelo contrário Nós precisamos dos secretários Os diretores Os professores De todo mundo Para a gente fazer alguma coisa Em qualquer pasta Qualquer que seja ela Muito obrigado Prata Por Se empenhar tanto Para a nossa educação E em nome do Prata É cumprimentar A todos da educação De governador Valadares Cumprimentar a doutora Mariana Agradecer aí Pelo convite ao evento Dizer que Ela Doutor Tomás Também Ministério Público Seria muito mais fácil Mas muito menos efetivo Ficar cobrando o gabinete E não ser parceira do município Então a gente agradece muito Essa nova visão Do Ministério Público De estar sendo parceiro E nos orientando Cobrando Mas enfim Buscando uma efetividade Nas ações Isso é que interessa Entregar o produto final E não ficar Trocando papéis E entrando com ações E que não vai Dar em nada no final Então agradeço muito Ao Ministério Público Por essa parceria Com o município Também agradecer Doutora Andréia Que sempre que a gente Tem problema Nos chama lá Os problemas são muitos Às vezes A burocracia Nos atrapalha A falta de Financeiro Também Mas a gente Busca Ou procura Minimizar os problemas Atendendo As demandas Que aparecem Cumprimentar Também o Casote Agradecer A saúde Todo o trabalho Também lá Um abraço Para a Carol Nossa secretária Que está trabalhando Muito Cumprimentar A Defensoria Em nome da Doutora Clarice E o papel importante Também da Defensoria Junto Sendo parceira Também do município E defendendo Os Os que mais necessitam Os menos favorecidos Eu fico muito feliz De a gente estar fazendo O primeiro encontro Aqui Buscando Proteger os direitos Das nossas crianças E adolescentes A gente Às vezes Reclama muito Dessa Dessa divisão Do nosso Pacto Federativo Porque sempre Ou Quase sempre Nossa Nossa grande barreira São os financiamentos Dos programas Que são tão bem bolados E para executá-los Às vezes O financeiro Não chega Ah, mas Todo mundo paga imposto Mas infelizmente Nós estamos num Brasil Que 70% dos recursos Ficam na esfera federal Aí uns 12% Vem para o município E o resto Fica no estado Ou seja Aonde acontece Tudo Que é no município É o que vem menos recurso A gente Perceber a divisão Do bolo Então a gente lamenta Muito isso Porque no fundo No fundo Quem tem que executar Tudo São os municípios São as prefeituras Porque é onde moram As pessoas Onde vivem as pessoas O estado É uma organização Junto com a união Geopolítica Mas aonde que as pessoas Vivem E as coisas Acontecem É no município E aonde vem menos recurso Então a gente Eu sempre gosto De falar isso A gente pede Desculpas também Porque Talvez a gente não Consegue cumprir Tudo que nós desejamos Tudo que é planejado Tudo que é orientado Pelo estado E pela união Porque sempre a gente Esbarra Na falta de recurso Financeiro Mas não pode ser Uma desculpa Eu acho que nós Temos que ter As nossas Saídas E a grande saída É a parceria É isso que está acontecendo Aqui agora Então unindo aqui Estado e município Eu acho que as coisas Poderão acontecer Com mais eficiência A saúde mesmo A gente Poderia simplesmente Repassar o que é De obrigação Constitucional Que é os 15% Da nossa receita líquida E pronto Se a gente Fizesse isso Seria um caos Porque Não dá para financiar E por aí vai Então é É um desabafo também Para vocês entenderem Que às vezes A gente quer fazer Quer Contratar mais Quer ter um ambiente Melhor E às vezes A gente não tem condições Por limitações Financeiras E nós temos que ser Responsáveis Porque se a gente Contrata A gente tem que pagar E às vezes A gente passa Muita dificuldade Para pagar Mas eu queria Nesse momento De união Aqui Dessa demonstração Dizer que o município De Valadar Vai estar sempre Atento Principalmente As nossas crianças E adolescentes Você vê que maravilha Aqui A fanfarra Aqui do Padre Olalho Sempre nos atendendo Parabéns a eles Isso é uma demonstração De felicidade De que estão sendo Amparados Lá naquela escola E assim Outras também Que nós temos E aliás A gente tem Uma atenção especial Para a educação Espero que os leitos De UTI Que o coronel Falou aqui A gente nunca precise usar Para não deixar chegar lá Mas a gente sempre Tem as demandas E estamos trabalhando Também na área da saúde Para receber Nossas crianças Nós não tínhamos UTIs pediátricas A gente só tinha Neonatal E agora Já temos Vamos agora Inaugurar oficialmente O governo do estado Vem agora em dezembro Mas já está sendo Utilizadas Já foram homologadas Junto ao governo federal Então dizer a cada um De vocês Da importância de vocês Vocês dos conselhos Que fazem um papel Importantíssimo Principalmente aqui Hoje o conselho tutelar Parabéns a cada um De vocês E dizer que nós Precisamos muito Do trabalho de vocês E a prefeitura Vai estar sempre aberta Ao diálogo E buscando as soluções Para todos os problemas Que aparecerem Queria cumprimentar Também a polícia militar Major que está aqui Presente A vocês Agradecer todo o apoio Enfim Sintam todos Cumprimentados E bom evento E vamos estar sempre aí De portas abertas Para andarmos juntos Em prova das nossas Crianças e adolescentes Um abraço Bom dia Então pessoal Esse foi o primeiro Dia de evento Em que eles trataram Do assunto Do sistema De garantia Dos direitos Da criança E do adolescente Aqui de Valadares Tchau 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 Tchau